Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula da Educar em Casa. Hoje nossa aula é de português para o sétimo ano. Vamos ver o nosso roteiro? E hoje temos aqui o ateliê da poesia. Vamos falar de quadras, poema visual e paródia. Tá muito legal, hein? Vamos começar com quadras. Por que esse nome quadras? Porque são poemas compostos de quatro versos. São poemas bastante populares, você deve conhecer um monte aí. Vou dar o exemplo aqui. Atirei uma pedra na água, de pesada foi ao fundo. Os peixinhos responderam, viva Dom Pedro II. O anel que tu me deste era vida e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Não há tinta nessa rua, nem papel nessa cidade, nem caneta que consiga descrever minha saudade. E aí, vocês conhecem algum desses aí? Acho que sim, né? E muito mais. Então, veja que são quatro versos. Então, como é que se organiza o texto chamado de quadra? Todos os versos possuem o mesmo número de sílabas. E nós vamos ver que essas sílabas em que são divididas o poema não é a mesma contagem que nós fazemos na gramática. Há uma regularidade na posição da sílaba forte. E alguns versos rimam. Tudo isso aqui compõe o ritmo do poema. Então, veja aqui, ó. Temos aqui a forma como é divididas as sílabas na poesia e aqui a forma como é divididas as sílabas na gramática. Temos aqui, atirei uma pedra na água. É o mesmo verso, o mesmo verso que na gramática tem dez sílabas, na poesia tem sete. Veja, por exemplo, aqui, ó, como é diferente. Atirei e aqui já vem o u. Aqui não, aqui separa. Então, vamos ver como é que acontece essa separação. Por que isso acontece? Na poesia, a separação das sílabas se dá pelos sons das palavras, enquanto que na gramática essa separação se dá pela estrutura das palavras. Por exemplo, se uma palavra é de tongo ou hiato, se tem um dígrafo ou encontros com o som notal e muitos outros detalhes. Então, para contar as sílabas de acordo com o som das palavras na poesia, junta-se muitas vezes o final de uma sílaba com a sílaba inicial da palavra seguinte, como, por exemplo, pedra na água. Juntamos aqui o na com o a, que é da palavra seguinte. Conta-se na última palavra do verso somente a sílaba tônica. Então, aqui, ó, de pesada foi ao fundo. Na gramática, a gente conta até a última sílaba. Na poesia, não. A gente conta apenas até a última sílaba forte. E aqui, a última sílaba forte, ou seja, a sílaba tônica, é fumo. Então, o do não conta. Então, vamos fazer uma atividade para compreender melhor esse assunto aqui. As quadras populares possuem, em geral, sete sílabas. Como vimos já aqui, que tinham sete sílabas, não é? Divida as sílabas dos versos seguintes contando como se faz na poesia. Então, temos aqui. O anel que tu me deste era a vida e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Divida aí cada verso desses. Pause o vídeo, faça a atividade e a gente já volta para conferir. Fizeram aí? Vamos conferir? Então, temos aqui a separação. Sempre, cada verso, sete sílabas. Mesmo aquelas que ultrapassam, uma li para oito, aquela sílaba não é contada porque nós contamos até a última sílaba forte. E aí, conferiram? Fizeram certinho? Se não fizeram, treinem mais um pouquinho porque é bem fácil, tá bom? Vamos em frente? Agora, vamos falar do poema visual. Acho que vocês já estão vendo aí como é interessante, não é? Então, a disposição das palavras na página e a escolha da sonoridade expressam o significado do poema. Veja aqui, por exemplo, esse é um poema do Sérgio Caparelli. Temos aqui um monte de ron ron ron, que imita o ron ronado gato. Veja que o título do poema é Canção para Ninar Gato com Insônia. Então, temos o ron ron ron, que imita o som do ron ronado gato, e o zê, que indica que alguém está dormindo, não é? Então, nós podemos ver aqui que o gato está dormindo, não é? E esse ron 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 forma a figura de um gato. Já ali, temos o poema da artista Mônica Chan, que é inspirado no poema A Onda, do Manuel Bandeira. Então, ali tem a onda, anda, a onde anda a onda, a onda, ainda, ainda, a onda, ainda, aonde, aonde. Então, esse texto, ele vai formando ondas. Por que? Está falando de onda. Então, por que poema visual? Porque ele não faz sentido se for somente ouvido. É preciso, além de ouvir, ver o formato que ganha, a disposição das palavras. É isso que vai fazer sentido. Aqui um gato, ali uma onda. Existem muitos poemas visuais bastante interessantes. Pesquisem aí em casa, tá bom? E a paródia? A paródia é um poema reescrito em tom irônico ou humorístico. Aqui estamos falando de poesia, poema, mas não é só o poema que nós podemos fazer paródia. Por exemplo, uma música é muito comum a gente fazer paródias de música. O que acontece? Vocês devem conhecer, por exemplo, O cravo brigou com a rosa, marcha, soldado. Então, em uma paródia, o que fazemos? Pegamos algo original, algum poema original, por exemplo, mantemos o que é básico ali e trocamos algumas coisas dando um tom irônico ou humorístico. Por exemplo, O cravo brigou com a rosa em cima da goiabeira. E o outro? Marcha, soldado, cabeça de papel. Se não marchar direito, vai preso para o quartel. Marcha, aluno, cabeça de melão. Se não marchar direito, fica em recuperação. Estuda, aluno, não fique atrasado. Se não malhar direito, já entra reprovado. Então, veja que apesar de mudar as rimas, as palavras, a gente consegue reconhecer qual é o original. Então, isso é uma paródia. Não pode mudar totalmente, senão vai virar um outro poema, uma outra cantiga, uma outra música. Para ser paródia, a gente tem que ler e reconhecer qual é o original. Conclusão. Hoje nós vimos o que são quadras, que são poemas de quatro versos. São poemas bastante populares, que vocês devem conhecer bastante. Vimos o poema visual, que é aquele que a disposição das palavras na página, a sonoridade é que vai fazer sentido. Então, não faz sentido se a gente apenas ouvir esse poema. É preciso ver. E a paródia, que é quando a gente pega um poema, por exemplo, original, muda algumas coisas, dando um tom humorístico ou irônico, mas que a gente consegue reconhecer qual é o poema original. Essa é a nossa referência, o livro Oficina de Escritores, do volume 7. Espero que vocês tenham gostado, aprendido bastante. Tchau, tchau.